Quantos embriões o senhor aconselha colocar em uma paciente saudável com 34 anos, onde o único problema é o fator masculino? Se nós já temos embriões de blastocisto, ou seja, embriões de quinto dia, a taxa de gravidez é muito boa. Em geral, nós somos na política de transferência de um único blastocisto de ótima qualidade. Se a qualidade é menor, às vezes transferimos mais, mas o único blastocisto de ótima qualidade nos dá uma ótima taxa de gravidez, inclusive perto de 50%, e isto faz com que você tenha altíssimas chances de ter um bebê saudável e a termo quando você engravida. O que acontece se eu transfiro dois? As chances de bebês saudáveis são menores. Ai doutor, mas eu transferei dois. Como que eu não engravido? Eu tenho menores chances, menores chances de ter bebês saudáveis a termo. Por quê? Porque se você engravida de dois, aí você prejudica o resultado de dois. Se você transferiu um sozinho, engravidou, tive meu bebê a termo com 38, 39 semanas, parto natural, sem problema nenhum, engravido daqui a dois anos com meu outro embrião, tenho as mesmas chances e um ótimo resultado. Se eu transfiro os dois e eu tenho gêmeos, eu já tenho 50% de chances de que esses embriões, esses bebês nasçam prematuros, aumenta seis vezes as chances de paralisia cerebral. E se por aquelas chances mínimas, um deles virou dois e a gente tem três prematuros praticamente todos, e aumenta 13 vezes as chances desses bebês terem paralisia cerebral. Isto é muito importante e é por isso que mulheres menores de 37, 35 anos, que sabemos que tem um alto potencial, em geral nos orientamos transferir um. Mas tudo depende de você, teu médico, teu marido, que definam aí qual vai ser o melhor para vocês.